Com o apoio da Fundação Calus de Gulbenkian, foi criada na Faculdade de Ciências Médicas a Cátedra Calus de Gulbenkian de Saúde Global. O objetivo da Cátedra, coordenada pelo professor Dr. Benedetto Saraceno, é formar profissionais de saúde capazes de compreender, analisar, investigar e melhorar a saúde global com um ênfase especial no que respeita a doenças não transmissíveis e saúde mental. As atividades académicas serão organizadas através de quatro seminários de um dia sobre temas básicos de saúde global e nove conferências anuais sobre temas avançados de Global Health and Health Diplomacy. As próximas conferências realizam-se nos dias 8 e 18 de outubro, 6 de novembro e 9 de dezembro e são de entrada livre. A Cátedra Gulbenkian da Global Health é a primeira cátedra que nós temos na Faculdade de Ciências Médicas, patrocinada por uma entidade exterior e que representa para nós um avanço muito importante. Por ser a primeira cátedra e por ser sob um tema que nós há algum tempo gostaríamos de poder investir nele com alguma seriedade e continuidade e a cátedra vai nos permitir isso mesmo. O que é que isto quer dizer de uma cátedra de saúde global? É uma disciplina que vai poder desenvolver a formação nos alunos de medicina, de mestrado integrado de medicina, nos alunos de pós-graduação, tanto em mestrados como em doutoramentos, na área da saúde global, que é uma área que trata das várias formas de perspectivar e abordar os problemas de saúde a nível da sociedade em termos mundiais. Ou seja, muitos dos problemas de saúde hoje só se resolvem com abordagens que vão muito para lá das fronteiras com os países. Basta pensar o problema do álcool, por exemplo, o problema do tabaco, o problema do SARS, outras vacinas possíveis contra a SIDA, são problemas que só vão poder ser resolvidos se os vários países colaborarem e se as várias organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, a Comissão Europeia, etc., também tiverem um papel importante. Ora, é justamente este tipo de problemas que a saúde global permite abordar e esta cátedra permite, por um lado, que os nossos alunos do curso de medicina tenham acesso a ensino nesta cadeira e tem havido uma resposta muito positiva, inscreveram-se muitas pessoas nesta disciplina, que é uma disciplina opcional. Por outro lado, a nível dos mestrados e dos cursos de doutoramento, tem também havido bastantes alunos que estão interessados em participar nos seminários e nos cursos de saúde global. Finalmente, de referir que tivemos a sorte de ter à frente desta cátedra uma pessoa com qualificações excelentes para o efeito, que é o professor Benedetto Serraceno, que foi durante muitos anos o diretor do Departamento de Saúde Mental e abuso de substâncias na Organização Mundial de Saúde, que teve também a seu cargo na OMS durante vários anos a área das doenças crónicas e que, portanto, é uma pessoa com imensa experiência, vem de experiência de trabalho feito no terreno, tanto no campo das doenças mentais como de outras doenças crónicas e como dos problemas do álcool e das drogas e que, portanto, tem a possibilidade de meter, envolver no seu ensino da saúde global, muitos exemplos práticos e muita elaboração conceptual que vem dessa sua experiência. Toda a informação sobre o programa em www.fcm.unl.pt www.fcm.unl.pt